Rapaziada, aviso rápido, a gente tá fazendo uma rifa de um Samsung S20 Plus, 128GB Se você quer participar, o primeiro link tá aqui embaixo na descrição ou no comentário fixado, fechou? Tamo junto e bora pro vídeo Bom, como tá ruim de carro hoje, nesse vídeo eu vou contar quantas Renegades tem Uma Renegade já passou hein rapaziada, conta até o final desse vídeo quantas Renegades passaram Número 2 Tô filmando um super carro aqui cara Porque não tem carro passando, então a gente tem que contar Ó a Renegade, ó a terceira Renegade do dia hein Tchau, obrigada É o que que você falou? Seu merda Já gravamos 3 Quem que eu vou gravar, quem que eu vou gravar é lógico que é ela É a quarta vez que ela aparece no vídeo Tchau, obrigada Que susto Saúde Ai que raiva véi, se eu consigo pegar Os caras que escondem atrás do Onix, aí é ruim né Mas que carro hein Piadinha infame, com passo, sem passo, de novo É com pés, sem pés o imbecil Ah, você me respeita, a piada é minha, a piada é minha A piada é rata Ah, toma man... Tá bom, com pés, sem pés Agora foi Com pés é tipo Renegade né véi Esse aqui é uma Land Rover Agora não me pergunte qual modelo Muito bom Renegade Um prom... Ih, até buguei aqui Cinco Para Ah não Ah Vira Uhul Tchau, obrigado Mais uma Seis E aí Opa Nossa, eu ia contar sete aqui agora Ela visita a Renegade Ah lá, adivinha Sétima vez que ela aparece no vídeo Ou ela tá tipo camaleão Aparece preta, branca, prata Opa Opa É um Pumadisc Oitava Renegade passando aqui na Euro Essa moto tá brava Editor, coloca o replay Não parece que o farol dela tá bravo? Não Esse carro aqui é de cantor famoso Qual que é o nome mesmo? Ela queimou quase o Speed Flow né, o Spinard 10 É complicado Você é louco Eu duvido você acertar o nome dessa moto Eu também Nossa Mentira, essa é a 11ª E a 12ª Tchau Obrigado Beijo É o jipe do Jurassic Park Eu acho que eles estão meio perdidos né Meteu crazy no bagulho Esse é o carro do Bob Marley Bob Marley Bob Marley? Oi Isso que é andar com estilo na Avenida Europa ó Não é carro forte Não é nada ó Pega uma dessa aqui ó Já era Já anda no estilo Rapaziada eu desisto mano 15ª, 16ª e lá mano Você é louco Oxe Olha o cara lá embaixo Doido E mais uma Renegade Sei lá se já foi 20, 200 Sei lá Opa Ou É uma Renegade bombada assim viu Caraca mas de 63 é Caraca Opa Ó Eu contei 22 E você? Já perdi as contas vem Ah na moral chega Eu não aguento mais não véi Já deu 23 Pô na moral eu tô cansado Já são sei lá 11 horas da manhã E é mais uma Renegade que passa 21 Olha Oxe Que isso aí atrás Parece que ele tá chupando limão Não parece? Encolheu Oxe Oxe Um ovinho elétrico Você já viram isso? Olha Acabou de fazer o carro mais bonito do mundo Hã? Sabe aquele do Shrek? Hã? Não Opa Opa Ai papai Apachonei Opa E pra Como sempre Uh Oi Tinha uma Renegade Ah ela tá ali na frente ó Sei lá acho que 30 Que eu contei aqui 37 A sua conta tá errada eu tenho certeza Eu também Ai dois carros que sempre aparecem no vídeo Uma Porsche e uma Renegade atrás Você viu? É o que? A Renegade é melhor É né? Muito melhor Tá bom Quantas vezes ela já passou aqui? Mais do que você consegue contar sozinho Desculpa Preta e cromada É a briga russa É a briga russa Mais mafia russa é impossível Sabe o que tem uma? Sabe aquele vídeo que a loira tava no Bentley acelerando e depois eu fui dar um rolê no Bentley? Sim É inclusive vai lá assistir rapaziada Tá aparecendo aqui a capa em 3, 2, 1 O dono do Bentley, o dono da Ferrari tem uma G63 E sei lá quantos outros carros né? Ah ele deve uns 20, 50 carros É louco Caralho Caraca véi Caralho Caralho Isso não é, o seu caracas não não pode falar caralho que eu não vou entrar no 건잖ão Fala ai caracas Caralho 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 É aquele maluco do WRX, Hawkeye, que a gente gravou lá na Azar Jardim. Sério? Caraca, velho. Isso é um jeito da hora. Do nada o Thiago Romano passa aqui, velho. É, o Thiago Romano. É, o Thiago Romano. O Viá nem me cumprimentou. Ah, obrigado, viu? Ah, caminhão, o Avantec, pelo amor de Deus, arruma a sua frota aí, velho. Na moral, tá me dando uma guguinha ver você filmando assim, velho. É tipo o RRIDER. Parece que eu tô no treco, onde você tá a deriva, no mar, no barco. Derivicação. Ó o RRIDER aí, gente. Bom dia. E aí, gente. Era um tiozinho, da hora os caras curtindo o bagulho. Ele olhou assim. Abusão, dois seguidos é foda, dois seguidos é complicado. Deus viu. Deus viu. Deus viu. Deus viu. Deus viu você virando para o HB20 e voltando. Rapaziada, inclusive eu tenho no meu Instagram, eu estou postando uns views lá de zoeira. E aí eu coloquei alguns e um deles foi não zoando o HB20, mas generalizando alguns tipos de carro. Estourou, estava com acho que 500 mil hoje a vez que eu vi. Que? Sério. Caraca. Vou colocar ele agora em 3, 2, 1. E aí o maluco, eu zoei o HB20 com roda preta. Aí o maluco mandou mensagem ao Dub, você fez aquele rules lá mano, eu tenho HB20 com roda preta. Aí eu falei, você não gosta de carro? Aí eu falei, não. Pelo menos o dono é sincero. É zoeira rapaziada, tudo é piada. A gente zoa igual, zoa o meu Jetta de Santana. E achei engraçado que o maluco levou na humildade. Não aqueles mimimi que passa aqui e fica depois postando um videozinho que foi zoada, tá ligado? Aqueles Nutelinha. Aham. Uau, que ponto remédio. Você viu? Ele ameaçou o... Não, eu ouvi, eu ouvi. Nossa, que otário. Não, você sabe? Amém. Aborto! Fernando Tu ... Deveja aqui e uma pedra. currentos no clube. 처 hunger. Você croisada. Agora eu fiz as duas vezes Se inscreva no canal. Opa!